E aí pessoal do Koala, tudo bom com vocês? Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui no escritório da Koala, da minha marca, e eu vou mostrar pra vocês como que funciona o processo desde o momento da compra até a gente embalar os produtos, enviar pro correio e tal. Vou mostrar pra vocês como que a gente, enfim, faz todo esse trabalho manual pra enviar pra vocês, enviar pro correio, né? E muita gente me perguntou como que funciona, como que é a nossa embalagem, como que a gente embrulha, como que a gente realmente manda pro correio os pedidos, então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo que a gente utiliza aqui no escritório, tá bom? Então vamos lá. Seguinte pessoal, esse aqui é o Valec, Valec, toca aí, eita, ficou na cara. Ele é o que cuida aqui da parte da logística na Koala, como que funciona, cara, me explica aí. Desde o momento em que eu acabei de fazer a compra, entrou dinheiro. Murilo, Murilo fez a compra. Calma aí que vai focar, vai focar. Boletom rosa Koala, certo? Certo. Aí tem os endereços dele, mas isso eu não vou mostrar. Enfim, então é o boletom rosa M. Aí pega o boletom. Boletom rosa M. Aí colocamos na nossa primeira embalagem. Que é o quê? É a sacolinha que nós temos, né? É a sacolinha especial que vai em todos os produtos, ok? Que dá pra você usar qualquer coisa. Ela vira tipo uma mochilinha, né? É pra academia, se eu usar ela. Fecha ela aí pra galera ver. Ó, se consegue usar ela assim, ó. É, fica massa. Pra embalar eu faço um. E assim, olha só, vale salientar que o seguinte. Quando a pessoa compra e escolhe pra pegar aqui no escritório, que a gente tem essas duas opções. Ela recebe já assim. A gente só coloca nessa sacolinha, fecha e aí já manda. Quando a peça é enviada por correio, aí a gente vai fazer isso aqui. A gente pega a embalagem, coloca na sacola e aí a gente usa esse papel aí. Qual que é o nome desse papel? Papel craft, eu acho. Alguma coisa assim. Aí a gente embrulha certinho. Não tenho uma falsa ideia. Vamos pegar a fita aqui. Isso aqui é um trabalho muito árduo. É um trabalho manual. A gente gosta de fazer assim manualmente e tal pra, enfim, dar pra mostrar. E aí geralmente também a gente coloca uma cartinha, alguma coisa na embalagem. E aí que a gente tá fazendo aqui rápido só pra mostrar pra vocês. Pra vocês verem como que vai ficar no final. Ficou bonito no final. Agora tem que ficar bonito, né? A gente tá mostrando no vídeo. Ficar feio no vídeo, aí ferrou. Parece que meu trabalho faz 12 anos já. 12 anos, ele é especialista em embalagens. A pior coisa, gente, quando você perde a ponta. A ponta da vida. Vai, vai na fé. Vai, vai, vai. Um novo quadro aí pra Onda Koala, hein? O que vocês acham? A gente mostrar o dia a dia aqui no escritório. Mostrar essa logo top. Vamos ter o Koala em 3D em breve. Gigantesco. Bem aqui na parede, ó. Perdeu? Achou? Boa! Isso não tá mais a panceta, gente. Desculpa. Ao vivo. É o ao vivo. Fez o barquinho ali, ó. E pá! Toma essa. Gente, esse papel é muito bom porque ele é bem barato. Quanto que custa, Valé? Que um papel desse dele. Cara, eu comprei esse rolo aqui, ó. Se não me engano, tem 5 metros. É bem grande. E dá pra cortar ele na metade. E foi 5 reais. É bem barato. É bem barato. Aí ele embrulha ali certinho, ó. E pra escrever nele é bom também. É. E aí como que a gente faz, pessoal? A gente imprime. A gente imprime a etiqueta que o site manda, que o PagSeguro manda. Olha, ele tem um exemplo aqui, ó. Tampa. Aí eu escrevo nossos dados, dados da pessoa, o que vai, conteúdo. E cola aqui. É. Ele cola aí e leva no correio e já era. Entendeu? Aí o correio manda certinho pra casa da pessoa. Não tem erro, não tem muito segredo. É bem fácil. Uma embalagem simples, mas que chega na casa do cliente e... Ah, legal. A gente utilizava caixas antes, né? Mas aí a gente resolveu não usar mais caixa. Até pelo preço e também porque a mochilinha é legal ali. Mas em breve a gente vai trocar essas mochilinhas, fazer de outras formas. Mas ali temos algumas caixas de pedidos, enfim. Mas é basicamente isso que a gente faz, não é mesmo? Exato. Agora eu escrevi os dados da pessoa que eu vou mostrar pra vocês, né? Pra proteger as pessoas. E nem os meus, porque daí vocês vão vir aqui. Podem vir, podem vir. Mas só avisa. E é isso. Vamos escrever e ir pros correntes. É isso. Valeu.